Então, na verdade o fórum de mídia livre, inclusive, é anterior ao encontro de blogueiros. Às vezes as pessoas talvez nem saibam disso. A gente fez um primeiro lá no Rio de Janeiro, que foi um encontro onde a gente reuniu aproximadamente 300 pessoas. E aí já tinham vários blogueiros participando daquele movimento, ali na ECO, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio. Ele acabou se conectando muito com setores ligados ao Fórum Social Mundial e que tem relação com outras áreas da comunicação, que não só a blogosfera. Então tem gente de rádio comunitária que participa, tem pessoas de pequenos jornais, muita gente ligada a desenvolvimento, a provedores, a designer. Ou seja, é um evento que junta uma galera também da área de cultura, que é um pouco mais amplo que o blogue-prog, mas que não é concorrente, não tem essa ideia. Ao contrário, são complementares. A gente vai fazer o Fórum Mundial de Mídia Livre lá na Rio+, já tem 77 atividades inscritas, veja que se tornou um evento com uma dimensão que a gente nem imaginava. A gente pegou um espaço com 11 salas e agora não tem onde botar as atividades. Eu espero que esses muitos movimentos, como o blogue-prog, o Fórum de Mídia Livre, as entidades que representam esse debate na sociedade civil, como o Intervozes, como o Fórum Nacional de Democratização das Comunicações, como tantas outras, Barão de Tararé, Altercom, que é o presido, que é de pequenos empreendedores, pequenos empresários e empreendedores individuais de comunicação, que esses movimentos somados consigam levar a gente a um processo mais equilibrado do ponto de vista das relações da população e dos pequenos veículos de comunicação com as grandes mídias, com os veículos tradicionais, como a gente costuma denominar. Eu acho que é esse equilíbrio que vai nos aperfeiçoar a democracia. A democracia brasileira ainda é manca, em boa medida, porque a gente tem uma comunicação que vive sob a égide de um processo de ditadura. Esse é o processo que a gente tem que começar a derrotar. A gente não quer acabar com os veículos de comunicação tradicional. Eles têm que ser parte do processo, eles não podem ser o todo.